Porque a vida é curta demais para desperdiçar-nos. Tu gostas de Francisco, não gostas? Desperde-te tanto para esquecer. Ele não conseguiste e ele também não te esqueceu. Está toda a gente a torcer para vocês ficarem juntos. Até o Arthur. Oh, filho, oh, filha. Então tu mereces ser feliz. Acha que eu te vi? Já, agora. Corre-me a saltar. Vai lá, vai lá e tira o rapaz do avesso. Vai lá, olha. Se eu tivesse a slidar-me e soubesse o que eu sei hoje. Outro galpo de cantaria. Vai lá, vai lá. Vai-te aqui a fazer o quê? Estou perdida porque foste embora. De que esse chão ia contar só saber se também está assim. Oh, tínhamos tudo pra dar. Tínhamos tudo pra dar. Tínhamos tudo pra dar. Tínhamos tudo pra dar. Foi mais ou menos assim que nos conheces. Sabe, desta vez estás um bocadinho mais vestida. Querido. Eu vou. Eu estou a falar com o Astor. Eu também. Eu não sei se ele te disse a mesma coisa que me disse a mim, mas eu não te vou pressionar. Sabes que eu gosto de ti, Maria, mas se precisares de tempo ou espaço para pensar, eu compreendo-te perfeitamente. Estás a pôr uns pés pelas mãos. Estou. Só que eu gosto de ti desde a primeira vez que fico. E eu não quero fugir mais disso. Nunca mais. Nunca mais. Temos tudo para dar. Temos tudo para dar. Temos algo para nós. Eu vejo que é tarde. Temos tudo para dar. O que me faltou. Eu sempre me traio. E agora. Estou perdido. Temos tudo para ir embora. Fiquei sem chão e ia contar as horas. Temos tudo para ir embora. E agora. Eu não quem me faltou. Eu sempre me traio. Eu nunca me traio.